É, imagina, pra ele tá te xingando assim, imagina. O canal tá de sacanagem, velho. O Brasil é maluco. Aí eu já evito, porque tipo, evitar estresse, cara. Com quem é que tu tá falando, doutor? Oi, desculpa. Ah, o velhote mamador. Mas rapaz, tua mãe adora, sua mãe adora. Por que que tu não comprou um chitão na Europa, velho? Tem dinheiro pra comprar ainda? Que que tá pegando? Não, eu vou esperar, eu vou esperar algum de vocês se revoltar aí no livre e jogar pra galera. Fala com calma. Vai esperar o que? Nossa. Eu queria saber quem que é esse cara, velho. Vai esperar o que? Ah, meu pai. Olha o cheiro de polo depois que o velho arrotou aqui. Pois é. Olha o cheiro de esperma depois que o velho arrotou aqui. Ih, tem experiência, hein, bichão. Não, eu só senti o cheiro, velho. Tu conhece bem, e aí? Tomando... O que é doido de carmango? Tá na hora de tomar aquela sopinha pra receber aposentadoria amanhã, hein? O jeito que tu é novinho, toma leite direto, hein? O jeito que tu é novinho, tu toma leite direto, né? O velho arrotou, velho arrotou. Galera aí, bicho. Desbloqueie, desbloqueie todo mundo. Ninguém vai te xingar, não. Não, você se toma... Chegando, tu não me bloqueou ainda, eu não tô te entendendo. Eu tô sabendo, tô sabendo que você mamou até o irmão. Ih, lá vem ele, olha aqui no tomante dele. Fala aí, fala aí. É o quê? Fala que ele tá amasiado com o cara na Europa. Fala aí, tiraque. Ele tá pesquisando no Google a maneira de meter Thrustalk, ô velhote? Não, não, tô aqui. Vai, vai, te dou 30 segundos aí. Não fico perdendo tempo olhando cheater no divisão 2, não. Você se perde. Cheater? O que que eu uso? O que que eu uso, então? Tu? Usa a bunda pra matar os outros. Usa a bunda pra matar os outros? Olha aí. E aí, Magani. O velho tá com esclerose, bote, velho. Não, mas isso é discurso também aí, velho. Esse cara é problemático, cara. Ele tem problema mental, cara. Ô, desculpa, mas tu pegou lá depois que eu te matei, não foi? Tu morreu ali pra mim, ficou zangado por quê? Porque morreu pra mim. Tá mexendo na ferida, Trouxe. O cara é orgulhoso. Repetindo. Eu tava de aparelho, te matei, mas o outro você ficou zangadinho. Aí começou a me xingar. Caralho, é louco. Nossa, ele trouxe o outro também. É. 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 Olha, o pior erro de você é quando você morre, principalmente pra mim. Parece que o anel fica apertadinho. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí vou ter que pegar uma comida, pô. Que fica zangado. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Aí quando eles matam não tem problema, né? Glito pra caramba. E quando eles matam não tem problema. O que é que tu acha? Fala aí de novo. Coloca a vida. O que é que tem? E agora vamos ver se a gente morre de novo. Não, faz o... Melhorou aí o... Aumentaram aí o chefezinho aí. Foi? O magnífico tá junto e tá uma parede lá, tirando pela parede lá. Extração solicitada. Bicho, pra mim, pra mim vergonhoso é o cara usar aparelho, sendo que o servidor tá todo mundo trocando a bala, velho. Isso é vergonhoso. Aí é. É um estado de incompetência. Vergonhoso é morrer pra mim ainda pegar. Aí é vergonhoso. De aparelho todo mundo morre, bicho. Aparelho é build quebrado, todo mundo morre, mano. Tá mais que um monte de espreita. Não tem vergonha nenhuma. Tem nada. A gente é sem vergonha mesmo. Que usa esse tipo de build. Vergonha é o cara que usa... Tá certo, Ponte. Fica aí na posição aí de... Sem mesmo. Se não fosse pra usar, não tava no jogo, porra. Tava no jogo e é pra usar. Pior é o cara que pega o fargue aí, fica atirando pela parede. Não é com aquilo na cabeça. Aí vem pra casa do bonzão. Morre e fica puta ainda. Ô, desculpa. Ele morreu pra mim e ficou deslangado, mano. Começou a me xingar, ó. Xingar. Tu fica de longe no PDC tacando foguinho e se acha o matador ainda, né? Mas matei, não matei nada. Mas matei, não matei nada. Mas matei, não matei nada. Eu acho que mata a build é quebrada. Esse tronco. Morreu o dor na gente e acabou. Morreu e acabou. Diz que tu gravou o tronco. Tô gravando, eu tô gravando. Morreu e acabou. Matei o dor na gente e acabou. Tu acha que tacar fogo nos outros e matar é uma maneira de você ganhar o jogo? Não, não ganhei no jogo, eu comprei. Helicóptero chegou. Se eu fizer um x1 com você na bala, tu anima? Oxe, tu não tá me matando, tu não ruxava lá me matar e eu de aparelho? Então a mesma coisa, eu de aparelho e te matei. E aí? Mas eu acabei de... Ô velho, tu é retardado. Pronto, abre lá, vai lá, abre lá. Eu vou jogar stick lá de novo, vai lá. Aí tu bota uma build boa aí. Tudo mundo morre de fogo, meu caro. A build é quebrada, o Ubisoft não faz nada a respeito. Pois é, que nem a Helicóptero. O cara gritar a parede ali com escudinho, bota só a mãozinha ali e fica tirando. Ah, meu Deus, não, não, não. Ô, baraca. Ah, não, não, não. Que tu é um vencedor porque é maluco. Aquele tosse aí, tá no céu. Eita, chegou outro aí, ó. É um... Mas o seu conceito de ganhar no jogo tá completamente errado, velho. É melhor que gritar a parede. Usar para de quebrada, velho. É melhor que gritar a parede. Ih, quem que seria aí? É esse do Miibe, velho. É dos Miibe. Eu não sei se é esse aí que é o Muu também. Eu não tenho certeza. Quando os caras puxaram a parede, vocês morreram igual bosta aí toda hora. Pra você ver como é que essas builds são quebradas, bicho. Sabe por que vocês não aprendem a jogar esse jogo? Porque vocês continuam com essa mentalidade aí, ó. É só por isso. Quando eles abrirem a roga, chama mesmo, chama mesmo, chama mesmo. É porque a gente ainda não tá fazendo grito. Precisa de um cara novo, da lição de moral, pra um cara mais velho. Porque até hoje ele não quis aprender. Pois, é. Mas matou. Tá na vida também. Mas matou. Não quero saber. Mas morreram. Você matou uma vez e morreu 50 pra gente, meu cara? A gente não tá tirando onda. Não quero saber. Só matemática tá errada. Vocês que são bons. Vocês que são bons. Vocês morreram. 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 Só falo que essa build quebrada é pra melhor. E aí? Os caras são orgulhosos, né? Não. Ele pretou ali comigo de peito ali. Eu lhe matei de novo. E eu ainda comecei a sorrir. Ó, o velho matou vocês. Lógico. A coméia o fogo pegando solto. E ele ia morrer mesmo. Não, não tá nem de aparelho. Tu não entendeu que efeito de status é quebrado no jogo, não? Até hoje. O mal de vocês é isso. Morreu pra mim. Eu tô chorando, meu cara. Tá não? Eu tô chorando. Vixe, tu morreu umas 50 vezes pra mim, velho. Eu não falei nada. Eu só te xinguei porque tu jogou de aparelho, vixe. Pois é. Na hora que tu me matou, tu tava me matando e eu tava te xingando. É coisa de perder os aparelhos. Tu morreu pra mim uma vez. Tu se ardeu. Tu se ardeu. Tu morreu uma vez pra mim e se ardeu. Eu morri aos 50 pra vocês. Tinha três caras atirando, meu cara. É orgulho, Toraque. Esse é orgulho. Tem três caras. Vocês três atiram em mim. Tem cheater, mano. Vocês três atiram em mim. E eu morro também. Todo mundo mata e morre, meu cara. Pois é, cara. E obrigado por se desangar. Só que você não vai me ver usando aparelho, não. Ficar inflamado desse jeito. Tu não vai me ver usando foguinho nem morteiro, não, meu cara. Ah, tá. E que era que tava usando morteiro lá? Tinha dois morteiros lá. O de você, hein? Ô, meu cara. O telhado divide os outros é inversamente proporcional ao seu, né? Ah, não. É do seu grupo. Tu é burro mesmo, né, bicho? Grupo é grupo. Respeite o seu grupo. Tu mesmo, né? Respeite o seu grupo. Tu é duro pra caralho mesmo, né, senhor? Não tem como responder, não, bicho. Então quer dizer que os caras do seu grupo usando morteiro são lixo. Eles puxaram morteiro porque você tava de fogo, lão. Então, pronto. E eles são lixo? Responde aí. Pô, meu cara. Tu é burro. Tu é guardado. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Tu se tornou com as próprias palavras. Você entrou no servidor. Presta atenção. O cara é retardado, cara. Não. Todo mundo tava na hora. Entrava, velho. Aí você puxou o aparelho de cara, matou umas três vezes o aparelho. Pronto. Aí quando um cara da MPT... Não perde tempo com um moleque desse, não. É, eu. 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 Pois é. Ah, tá, cara. Eu fui tirar vocês que botaram no boteiro. Não, vocês estavam matando, e aí? Fina. E aí? Não, 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 não tem argumento, não. Esse cara é droga, é o cara do vive, é? É, desculpa. Ele se zangou porque eu matei ele. Eu, desculpa, só me responde a coisa. É verdade que tu foi embora pra Portugal com um cara, largou a mulher com um cara. Eita. Puta. Ah, e agora, e agora, e agora, e agora. Agora, agora. Exato, agora. Estou comentando isso aqui agora o que? Eu tô morando em Portugal, sim. É? Eu tô morando numa perna cidade de Portugal, velho. Ah, já era. Zacarias, o cara mora em Portugal. Já fiz minha vida toda aqui. Só tem viado aí. Agora é o que? Ele não foi pra ir, por isso que eu tô morando sozinho, meu cara. Mas parece que viado em Portugal tem outro significado, né, Zacarias? É, exatamente. Não é o viado. Viado, viado é a patinura. Isso. Eu não vou estar num prato viado. Não, mas eu tô... A gente é abatido. Ei, Melhor, o que que tu perguntou isso? Ah, o cara... Não, não. Deixa pra lá. Peraí, tá rolando filme de sexo aqui. Peraí, peraí, peraí. Filme de sexo? É. Tu não tem idade pra isso não, bicho. Tem? Não, mas a gente... A gente não faz nada, mas a gente não olha. Não tem idade pra isso não, velho. A gente não olha. Sério mesmo. Não, não, não. Pra tu bater uma punheta, tu tem que tomar uns dois Viagra, bicho. Não, precisa disso tudo não. Não, não. Precisa não? Não, não. Pra quem usa build de fogo na DZ, deve usar Viagra. Caramba, não. Ele é pra quem vão te ofender? É, ele não só quer matar, cara. Ele quer te matar e te humilhar, exãozinho. É, a cabeça do cara é tipo... Ela não tá equilibrada pra brincar isso aqui. Não, não, não. 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 Tem um cara aqui em cima me matando, filho da puta. É, internal, sério, velho. Pronto. Agradeço.